RAPIDAMENTE 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 RÁPIDO 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 Reparar 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 Culpa Culpa Culhaita 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 Trazer 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 Retorna 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 Guia 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 Seu 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 Entrada 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 Rapidamente 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 Rápido 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 Reparar Reparar Culpa 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 Culhaita 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 Trazer Retorna Retorna Guia Guia Seu Seu Entrada Entrada Prática 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 Varrers 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 Cidade 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 Secu 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 Os 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 Dar Dar País 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 Peça 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 Interessante 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 Medo 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 Cronograma 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 Prática 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 Varreres Varreres Cidade 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 Céculo 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 País Peça 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 Interessante 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 Medo 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 Cronograma Cronograma Solitário 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 Basquetebol 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 Público 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 Moderno Moderno Ordem 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 Pegue 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 Balanço 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 Encontro 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 Deitar 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 Solitário Basquetebol Basquetebol Público Público Chato 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 Moderno 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 Ordem 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 Pegue 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 Balanço Balanço Encontro 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 Deitar 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 Occult Occultat 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 Potts Potts POTS ENCONTRAR 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 CASAR 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 NAVA 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 ÓDIO 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 PIVADO PRIVADO PRIVADO SUJEITO 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 Entrar Entrar Vizinho 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 Ocultar Ocultar Pode Pode Encontrar Encontrar Casar Casar Nada Nada Ódio Ódio Privado Sujeito Sujeito Entrar Entrar Vizinho Vizinho Recusar 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 Trabalho 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 Rico 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 Assustado 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa. Alguma coisa. Placa. 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 Dentro. 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 Devo. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Erro. 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 Recusar. Recusar. Trabalho. Trabalho. Rico. Rico. Assustado. Assustado. Alguma coisa. Alguma coisa. Placa. Placa. Dentro. Dentro. Devo. Devo. Além disso. Além disso. Erro. Erro. Plar. 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 Pensar. 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 Graduado. 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 Sobre. Sobre 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Assim 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 Gastar 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 Pertencer 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 Momento 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 Pausa 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 Pular Pular Pensar 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 Graduado Graduado Sobre 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Assim 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 Gastar 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 Pertencer Pertencer Momento 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 Pausa 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 Sentar 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 Batata 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 Favorit 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 Rocha 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 Oitavo 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 Capitão 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 Baixo 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 Guarda-chuva. Helicóptero. 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 Segue. 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 Sentar. Sentar. Batata. Batata. Favor. Favor. Rocha. Rocha. Oitavo. Oitavo. Capitão. Capitão. Baixo. Baixo. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Helicóptero. Helicóptero. Segue. Segue. Espero. 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 Diferença. 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 Qual. Qual, 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 qual Preferir 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 Perdão 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 Morto 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 Jovem 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 Qualquer Qualquer Esperar 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 Perdoar 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 Espero Diferença 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 Qual Qual Preferir Preferir Perdoar 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 Perdoa 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 Qualquer Esperar Esperar Perdoar Perdoar Tornar-se 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 Frase 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 Passatempo 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 Magnético 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Garagem 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 Solo 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 Restejar 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 Cola 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 Gritar 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 Tornar-se Tornar-se Frase Frase Passatempo Passatempo Magnético Magnético Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Garagem Garagem Solo Solo Restejar Restejar Cola Cola Gritar Gritar Ainda 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 Tont 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 Aceita 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 Gosto 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 Escapar 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 Trivel 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 Briand 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 Melhor 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 Doce 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 Ainda Ainda Tont 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 Aceita 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 Gosto GOSTO ESCAPAR TRADICIONAL TERRIVEL BRIANTE MELHOR DOCE MERCIARIA 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 IC 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 Sempre. De praia. De praia. De praia. De praia. Osso. 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 Jornal. 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 Perigoso. 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 Cava. 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 Dor de estômago. Dor de estômago. Dor de estômago. Dor de estômago. Morciaria. Morciaria. Ic. Ic. Chateado. Chateado. Sempre. Sempre. De praia. De praia. Osso. Osso. Jornal. Jornal. Perigoso. Perigoso. Cava. Cava. Dor de estômago. Dor de estômago. Durante. 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 Capaz. 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 Pesado. 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 Já. 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 Estes. 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 TAL. 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 viagem claramente 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 descasca 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 deixei 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 durante 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 capaz capaz pesado 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 já já estes 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 tal tal viagem 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 claramente 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 descasca 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 deixei deixei silencioso 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 falha 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 Tamanho 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 Desde há Desde há Desde há Senhor 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 Presente 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 Levantar 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 Dedo 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 Forma 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 Preencher 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 Silencioso Silencioso Falha Falha Tamanho Tamanho Desde há Desde há Senhor 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 Presente 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 Levantar 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 Dedo Dedo Forma 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 Preencher 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 Ficar Ficar de Pé Areia 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 Um recado Um recado Um recado Um recado Um recado Um recado Frequentemente 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 Mente Frequentemente Mente Mente Poderia 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Pessoa 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 Retinion 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 Suave 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Areia Areia Mercado 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 Frequentemente 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 Mente 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 Poderia 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Pessoa Pessoa Contro At annex Retinion 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 Suave suave partida 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 primeiro 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 puxar 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 salgado 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 objetivo 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 objectivo sombrio 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 VENDA 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 Trabalhos 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 Caverna 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 TÍMIDO 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 Partida Partida Primeiro Primeiro Puxar Puxar Salgado Salgado Objetivo Objetivo SOMBRIO SOMBRIO VENDA VENDA Puxar Trabalhos 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 Caverna 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 TÍMIDO 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 DO QUÉ? do que do que do que isto 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 grau 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 junts 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 reclamar 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 para abanço para abanço para abanço para abanço entre 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 barato 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 ver tem ver tem ver tem veste tem sem 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 do que do que isto 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 grau 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 junte-se 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 mar para abanço barato 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 ver está Sem pressa, 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 pressa. Problema. Que? 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 Dormir. 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 Ninguém. 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 Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Visão. 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 Fornecem. 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 Golpe. 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 Pressa. Pressa. Problema. Problema. Que? Que? Dormir. 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 Ninguém. Ninguém. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Visão. Visão. Fornecem. Fornecem. Caminhava. Caminhava. Golpe. 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 Boa. 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 Escolher. Escolher. Escolher Escolher Acreditam 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 Aranha 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 Corrida 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 Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Cultar 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 RESTAURAR 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 FAVORITO 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 PASSADO 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 BOOA BOOA ESCOLHER ESCOLHER ACREDITAM 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 ARANHA ARANHA CORRIDA 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 DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA CULTAR 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 RESTAUR 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 História História Continuar 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 Arrumado 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Lagoa 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 Mordida 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 Apreciar 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 Vários 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 Dinheiro 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 Bravo 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 História História Continuar 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 Arrumado 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 Em breve Refe O jogo Enbo Voeste Há Lagoa Lagoa SlIlho Vários Apreciar Apreciar Vários Vários Dinheiro Dinheiro Bravo Espaço 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 Crescer 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 Manter 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 Faixa de pedestre 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 Vida Abraço 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 Discurso 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 Diferente 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Unha 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 Espaço 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 Crescer 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 Manter 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 Faixa de Pedestre Faixa de Pedestre Faixa de Pedestre Vida 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 Abraço 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 Discurso Abraço Unha Unha Desculpas Unha Unha Senhorita 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 Ciência 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 Estação 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 Registro 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 Certo 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 Geleia 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Preguiçoso 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 Remédio 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 Vista 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 Senhorita Senhorita Ciência 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 Estação 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 Registro Registro Certo Certo Geleia Geleia Cópia de Cópia de Preguiçoso Preguiçoso Remédio Remédio Lista Lista Contagem 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 Sétimo 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 Nunca 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 Sengue 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 Servir 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 Até 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 Ignorar 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 Tiro 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 Círculo 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 Fio Contagem Contagem Sétimo Sétimo Nunca Nunca Sangue Sangue Servir Servir Até Até Ignorar Ignorar Tiro Tiro Círculo Círculo Fio Fio Mover 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 Filme 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 Tesouro 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 Pedirem Prestado Pedirem Prestado Pedirem Prestado Pedirem Prestado De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Mesa Mesa Pueira Mesa 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 Pueira Mesa Poeira Meção 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 Olavo 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 Maneira 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 Mover Mover Filme 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 Tesouro Tesouro Pedir emprestado Pedir emprestado De qualquer forma De qualquer forma Mesa Mesa Poeira Poeira Menção 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 Olavo 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 Maneira 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 Cofortável 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 Lago 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 Quer 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 Espalhar 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 Piloto 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 Importante 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 Pasta de dentes 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 Cenário Cenário Machucar 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 Contar 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 Confortável Confortável Lago Lago Quer Quer Espalhar 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 Piloto Importante 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Cenário 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 Machucar 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 Contar Contar Causa 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 Compartilhar 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 Pente 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 Poema 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 Trancar 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 Anjo 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 Estrangeiro 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Porquê? 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 Porque é significar. 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 Causa. Causa. Compartilhar. Compartilhar. Pente. Pente. Poema. Poema. Trancar. Trancar. Anjo. Anjo. Estrangeiro. Estrangeiro. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Porquê? Porquê? Significar. Significar. Degrau. Negral. 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 Amarbo. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Greve. 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 Excitar. 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 Metade. 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 Palácio. 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 Universidade 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 Trimestre 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 Acidente 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 Negrau Negrau Amargo Amargo Duas vezes Duas vezes Greve Greve Excitar Excitar Metade Metade Palácio Palácio Universidade Universidade Trimestre Trimestre Acidente 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 Tor 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 Brilho 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 Juntos 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 Porquê? Perulhento Perulhento Diariamente 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 Acima Acima Concertar 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 Tor Tor Brilho 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 Juntos Juntos Porquê? 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 Diariamente Diariamente Acima Acima Aventura Aventura Concertar 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 Maio 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 Scalar 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 Passar, 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 diligente, diligente, diligente. Amendoem. 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 Útil. 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 Permitires. 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 Cola. 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 Faculdade. 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 Meio Meio Escalar Escalar Lavandaria Lavandaria Passar Diligente Diligente Amendoem Amendoem Útil Útil Permitir Permitir Cola Cola Faculdade Faculdade Espirrar 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 Quadrinho 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Rosa 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 Banho 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 Mal 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 Esqueço 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 Compreendo. 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 Par. 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 Espirrar. Espirrar. Quadrinho. Quadrinho. Sexto. Sexto. Rosa. Rosa. Venho. Venho. Mal. Mal. Esqueço. Esqueço. Algum lugar. Algum lugar. Compreendo. Compreendo. Par. 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 Delicioso. 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 Lugal 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 Bekoz 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 Também 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 Azidar 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 Óleum 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 Atrás 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 Grande 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 Nervoso 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 Delicioso Delicioso Alto Legal Legal Pacote Pacote Também Também Azidaz Azidaz Óleo Óleo Atrás Atrás Grande Grande Nervoso Nervoso Chinês 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 Famoso 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 Ruz 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 Vezibol 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 Lobo 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 Selva 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 Cuidado 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 Criança 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 Lenço 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 Desajo 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 Chinês Chinês Famoso Famoso Ruz Ruz Vesibol Vesibol Lobo Lobo Selva Selva Cuidado 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 Criança Criança Lenço Lenço Desajo 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 Muito 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 Bastante 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 Campo 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 Estúpido 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 Comparecer 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 Conhecer 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 Computer 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 Precisar 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Confiar em Confiar em Confiar em Muito Muito Bastante Bastante Campo Estúpido Estúpido Comparecer Conhecer 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 Computador Computador Precisar 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 Lado fora Lado fora Confiar em Confiar em Hábito 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 Castelo 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 A maioria A maioria A maioria A maioria Maio 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 Em dobro Em dobro Em Lobro Em Lobro Desenhar 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 Aldeia 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 Março 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 Estilista 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 Dor de Cabeça Hábito Hábito Castelo Castelo A maioria A maioria A maioria Maio 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 Em Lobro Em Lobro Desenhar 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 Aldeia 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 Março 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 Estilista 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 Dor de Cabeça Dor de Cabeça Dor de Cabeça Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Lágrima 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 Cazal 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 Casal Museu 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 De várias De várias De várias De várias Movimento 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 Salve 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 Linha 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 Geral 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 Somente 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 Por aí Por aí Lágrima Lágrima Casal 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 Museu 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 De várias De várias Deuras rou Lênhet Solitar Lágrima 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 Ótima geral somente somente vai 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 confundir 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 recioso 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 respeito 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 estranho 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 crua 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 ganho por favor por favor por favor por favor por favor tosse 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 acordado 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 vai 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 confundir 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 Croa Croa Ganho Ganho Por favor Por favor Tosse Tosse Acordado Acordado Ambos 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 Só 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 Discutir 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 Saco 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 Envergonhado 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 Ladra Ladra-o 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 O posto. O posto. O posto. O posto. Dimit. 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 Maravilha. 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 Mais distante. Mais distante. Mais distante. Mais distante Ambos Ambos Só Só Discutir Discutir Saco Saco Envergonhado Envergonhado Ladra-o Ladra-o O posto O posto Dimit Dimit Maravilha Maravilha Mais distante Mais distante Introduzir 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 Contra 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 Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Armário de roupa Táxi 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 Oceano 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 Amigáveis 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 Cozinha 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 Calma 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 Troca 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 Coz trumir 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 Introduzir, introduzir, contra, contra, armário de roupa, armário de roupa, táxi, táxi, oceano, oceano, amigáveis, amigáveis, Cozinha, cozinha, calma, calma, troca, troca, Construir, construir, Cansado, 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 Ensinar, 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 Nós, 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 Contundente, 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 Difícil, 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 Chão, 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 DOR 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 Emprestar 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 Máquina 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 Ambulância 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 Cansado Cansado Ensinar Ensinar Nós Nós Contundente Contundente Difícil Difícil Chão Chão DOR DOR Emprestar Emprestar Máquina Máquina Ambulância 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 Conter 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Empurrar 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 Prémio 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 Inteligente 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 Perfeito Com fome Com fome Com fome Com fome Classe 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 Ilha 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 Frustrar Frustrar Conter Conter Desenho animado Desenho animado Empurrar Empurrar Prémio Prémio Inteligente Inteligente Perfeito Perfeito Com fome Com fome Classe Classe Ilha 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 Língua 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 Através 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 Estante 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 VALIOSO 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 QUARTO 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 OUVIR 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 FRIADO 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 APESAR 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 SECUNDO 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 QUALQUER PESSOA QUALQUER PESSOA QUALQUER PESSOA LÍNGUA 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 VALIOSO 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 QUARTO 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 LÍNGUA 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 QUALQUER PESSOA QUALQUER PESSOA QUALQUER PESSOA LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIDAR COM LIR 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 Próprio 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 Grosseiro 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 Honesto 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 Vela 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 Bolha 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 Gravata 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 Crisir 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 Lidar Lidar com Lir 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 Próprio Próprio Grosseiro 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 Honesto 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 Vela Vela Bola 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 Bolha Bolha Gravata 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 Corrigir 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 Muito Pequeno Aluno 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 Empresa 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 Xadrez Dividir Dividir. 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 Em medida. Em medida. Em medida. Em medida. Febre. Sebre. Sebre. Banheiro. 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 lançar 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 coragem 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 muito pequeno muito pequeno aluno aluno empresa empresa xadrez xadrez dividir dividir a medida a medida febre febre banheiro banheiro lançar lançar coragem dinosauro 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 teatro 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 ensolarado 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 quadra 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 com um ouro 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 academia 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 Costa 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 Leva 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 Parece 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 Dicionário 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 Dinossauro Dinossauro Teatro Teatro Ensolarado Ensolarado Quadra Quadra Comouro Comouro Academia Academia Costa Costa Leva Leva Parece Parece Dicionário Dicionário Querida Querida Criu 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 Engenheiro 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 Globo 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 Paz 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 Grama Criu 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 Otro 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Expressar 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 Querida Querida Criou Criou Engenheiro Engenheiro Globo Globo Paz Paz Grama Grama Cedo Cedo Outro Outro O suficiente O suficiente O suficiente Expressar Expressar Deve 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 Explicar 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 Milagre 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 Martelo 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 Louco 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 exceto exposição 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 onde? 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 parede 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 deve deve explicar explicar milagre 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 martelo martelo louco louco uma vez uma vez exceto exceto exposição exposição onde? 11 11 12 12 13 13 14 15